Glória, aleluia, sinto Jesus Ele me guia na senda de luz Seu forte braço me susterá De todo mal me defenderá Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor Então igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Glória, aleluia, santo é o Senhor Três vezes santo e rico em amor Vivo seguro em seu poder Este mundo posso encerrer Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor Então igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Glória, aleluia, amo ao Senhor Quero servi-Lo com todo fervor Em sua glória, eu entrarei E junto aos santos habitarei Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor E então igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Glória, aleluia, superiê Glória, aleluia, contemplarei Glória, alegroime Glória 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 Se inscreva no canal.